É um fato, o engenheiro que domina fundações se destaca, sai na frente do mercado. Por que isso? Porque o cara consegue dar soluções mais assertivas, mais econômicas, mais adequadas, caso a caso, obra a obra. Veja, quando a gente tem uma obra toda bonitinha, tudo tranquilinha, facinho de executar, é uma coisa. Agora pega uma ampliação, uma reforma, uma obra complexa, uma grande torre, uma execução de uma indústria, isso tende a se tornar cada vez mais complexo e o profissional que domina fundações vai se destacar. Veja, quando a gente executa uma fundação, quando a gente projeta obras de fundação, a gente busca encontrar uma maneira mais econômica, caso a caso, obra a obra. Por que não existe muita solução assim? Para casa eu resolvo assim, para reforma eu faço desse jeito, para prédio eu resolvo assim. Isso não existe, né? A gente precisa analisar caso a caso. E é isso que o domínio de fundações vai te trazer. Traz uma experiência para tomar decisões cada vez mais assertivas e, é claro, trazer retorno para você também. É óbvio, o objetivo também é esse, né? Trazer retorno para quem está produtando, para quem está executando. Quando a gente está nesse canteiro de obras, né? A gente tem que entregar soluções técnicas. Então o cliente tem a expectativa de que você entregue soluções técnicas para ele. Que saiba dimensionar corretamente uma ferragem, saiba executar corretamente a fundação dele. É o que ele espera, a expectativa criada em cima de você. Por isso, quanto mais você domina a fundação, mais capacidade de argumentar, de discutir com o profissional da obra você vai ter. E assim, é claro, você vai ter cada vez mais confiança para projetar e executar suas obras. Eu sou o Vinícius Torenz e esse foi mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Fundações Sem Complicações Fundações Sem Complicações Fundações Sem Complicações